Hey, what's up? Hello, 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 hello. How are you going? Isso vai ferrar meu pescoço. Tem que aumentar isso aqui. Pera aí, como sempre, né? Bem, ninguém tá aqui agora, então não tem como saber o que tá acontecendo. Deixa eu levantar a mesita. Let me bring up the desk. Para que eu não precise ferrar meu pescoço pra falar com vocês. What's up, what's up? Eu vou colocar aqui os links, como sempre, tá? E aí depois eu vou lá pegar meu café que ficou no fogo. Eu não tive tempo pra nada hoje, cara. Vocês não estão ligados. I have been so busy. Eu tô fazendo uma música e terminei ela hoje. Mas aí não deu pra fazer mais nada. Meu, fui tomar banho na pressa. Tô com cabelo de claquente. Também, né? Quando você tem calvície de um lado, não tem muita coisa pra fazer. É assim que vai ser. É assim que vai ficar pra hoje. Como que tá a internet? Estamos sem internet. Legal. Eu vou colocar os títulos e tudo mais. Aí eu vou lá ver a água do café que deve estar esquentando. Eu só queria começar aqui oito horas mesmo, sabe? Então eu vou escrever isso aqui para quem entrar ver. Para que quem entra e veja, né? Quer dizer... Fui fazer café. Fui pegar café, quer dizer. Eu , euismo é que vai ser. Eu vou pegar café. Então eu vou pegar café. Fui. 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 Crap, peraí, peraí, dá pra resolver. Mano, não tem página nesse... Hello, Mr. Perespa... Olha, caramba, tinha página... Descanse em paz, Chester, que triste, né? Tá, então eu vou escrever aqui a mensagem, vou lá fazer o café e depois já voltamos e nós vemos todas as conjunctions. Todas que existem. Eu tenho que escrever de trás pra frente aqui. Fui. Fá. Z. Café. Eu tô escrevendo de trás pra frente, hein? Se sair esquisito, vou sair por quê? J é assim, então aqui vai ser assim. Meu, se der certo... Vol... Tô. Ok. Deixa eu ver. Como é que tá? Peraí, peraí, peraí. What? Você é uma fucking ninja. Que legal. Ok, guys. Give me five minutes, tá? Eu vou lá e coloco a água no café, mas eu comecei às oito. Oh, that's what's up. O meu dia foi tão ocupado, brother. Ok, então, já volto aí. E nós vamos falar sobre todas as conjunctions que existem. E vocês vão saber tudo sobre essa gramática. E vai ser top. E vocês vão pensar, meu, como que eu já aprendi hoje? Por mais que ele parou no começo da aula pra pegar café. Que esquisito. Que é tão irreverente. Tô mal com a melhada. E ainda tem tanta informação. Alright. Abre a bag, guys. A única pessoa que tá aí ainda. Um segundinho. Um segundinho. Um segundinho. O que é isso? Amém. 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 Ae! Ae! Voltei! Deixa eu tentar Entrar Aqui Ah não, né Vou colocar a história em algum lugar Vou deixar aqui Hi Tem quatro pessoas aqui já O segundo Ah, são os normais What's up Hi Ok, vou entrar Hold on Go in It's tricky It's complicated Tem que botar embaixo da camisa Vocês estão ouvindo altas coisas Ae Everything's okay now Tentar entrar aqui agora Tentar entrar sem ter que empurrar Porque tem um caderno Em cima Ok, cool So What's up Vocês dois How are you guys doing? Doing good? Então, viu Eu comecei Às Oito horas Saí No meio Então acabou Hello, Santos Acabou não sei exatamente Como eu falei que seria Uma aula que ia começar de fato às oito Mas eu fiquei aqui, ó Viu Oito horas Tava já certinho o negócio Então, o que nós falamos que nós quisemos ver hoje Segundo a descrição do vídeo Conjunctions Tinha coisa da semana passada? Acho que não, né? Eu Estou esperando que não Porque eu não lembro Vamos ver Let's see Entrando agora Na página do Mr. Maia Rolou feriado hoje, né? Rolou feriado aqui também Mas eu não saí de casa Tá um pouquinho frio Tá até estranho o clima, né? Pra Pra Fim de ano Meu Novembro, né? Eu ia falar novembro, mas é Mês onze The eleventh month Era pra começar a ficar calor pra caramba Mas pelo menos aqui em São Paulo Tá bem friozão Não dá friozão, mas tá friozinho Tá chato Sabe? É aquele tipo de clima Que você ou seja Ficar em casa tomando café Mas eu me vici Andar de bicicleta pra cidade E não dá Vira e mexe da garoa Ah, é Que legal Ó Alguns de nós Estão experienciando o verão Eu curto esse clima Mas A cidade é muito bonita Aí o cara quer ver ela No tempo que tem, né? Então quando rola feriado ele quer tomar vantagem do feriado Mas não Não pode Porque está tudo congelando Aí esse é o problema Temos uma pessoa na planilha já Meu, assim eu gamo Assim eu me apaixono por vocês Aí daqui a pouco eu tô fazendo música romântica com vocês também Alright, Mr. Segundo That's what's up That's what's up Então a maioria de vocês está com Calor É Sinto muito Eu podia muito bem estar de agasalho Agora Não seria desconfortável Eu ser de agasalho Só que eu sou uma pessoa calorenta, sabe? Eu sinto calor facilmente Eu não fico parado Também muito Meu Eu fico descendo a lista de regras aqui Não acaba, brother Eu fico segurando o botão Eu tô conversando com vocês Fazendo Jogando conversa fora Até chegar no fim das regras Ainda não chegou no final Os cinco erros Nós vimos os cinco erros já Já, né? Nós vimos tudo Então Partiu Próxima regra Estranho que tipo Tem uma Uma tabela jogada aqui Que esquisito Quintura Ali embaixo Da Do link Do Da Blood Dyer Blood Dyer E nós vamos falar sobre Conjunções E sobre Linking Words Eu tô tentando falar sobre conjunções já Uma carinha Desde que eu descobri que Não era a mesma coisa do que Linking Words O cara vai e descobre essas paradas No meio da aula Sabe? Tipo Ah, isso é verdade? É o quê? O cara sabe como usar Mas ele não sabe O nome da parada Ok Agora, como que eu faço? Será que eu faço Essas conjunções No vocabulário ali Ou será que eu faço Elas No Na gramática Eu tô pensando em fazer No vocabulário Nós temos já Meu, nós já fizemos Várias conjunções For As much As But However And So Yes Or Nor Tá, vou na internet Ver aqui Conjunctions E vou ver também Linking Words Porque existe Tem um Tem um Tem um site que fala Sete conjunções Tem um que fala Dez Se tem sete Nós já vimos todas E aí Então só vale a pena Falar sobre Linking Words Né? Good Tá, então vou pra Linking Words Mas vamos lá O que que Linking Words Pode nos falar? Vai ser uma aula de vocabulário? Nada a ver Firstly In addition Furthermore In conclusion To summarize Ok, gostei Vamos falar sobre essas Então O que que Linking Words Acabou sendo? É o que Eu pensei que não tinha nome na real Transitions Porque quando nós falamos Uma Ah, eu tenho que colocar Link da planilha, né? Esqueci de fazer isso Tá, vou colocar o link da planilha No YouTube enquanto eu falo Quando nós fazemos Qualquer obra É Ah, café instantâneo Então mais ou menos Qualquer obra que nós fazemos De articulação De você explicar pra alguém A sua ideia Precisa que haja Fluidez Que a pessoa continue Entendendo o que tá acontecendo Ao longo do que você tá falando Se você em algum momento Quebrar o elo Se você fizer o entendimento difícil E a pessoa não conseguir mais te seguir Você perde Você corre o risco De perder ela Pro resto da tua oratória Ou do teu ditado Ou da tua matéria Do teu artigo Entende? Você precisa saber Espaçar a tua obra O teu artigo Que você tá escrevendo Em pedaços Que cada um seja Aborde o ponto Que ele tem que abordar Só que Quando for pular De um pro outro A pessoa entenda Qual que é A natureza Da próxima ideia Entende? Se ela concorda Com a ideia anterior Se ela vai contra A ideia anterior Se ela Dá informação a mais Se ela oferece Um Uma Uma exceção Sei lá Existem várias coisas Que você pode fazer Várias direções Que a sua ideia pode ir Quando tá fazendo um ditado E é importante Que você mantenha O ouvinte Ou o leitor Ciente da direção Que você tomou Linking words Fazem isso Entende? Então eu gostaria De fazer Uma coisa um pouquinho Mais complexa Bem, eu gostaria De colocar O link Da planilha Antes, né? Eu tô falando aqui Em coisas que eu vou fazer Acabo não fazendo A coisa que eu Tentei pra fazer Cacete Copy link Here we go Agora eu vou lá No negócio Do Mr. Maya Que tá demorando Uma cara Ah, aqui apareceu Por isso que eu não coloquei Tava demorando altos Here we go Eu vou agora No meu vídeo Colocar em mudo Pro áudio não passar That's what's up E agora Meu, geral Já falou alguma coisa? Aparece aqui Todos os comentários De uma vez Só na direita Quando eu vou no YouTube Então agora Eu vou ali Na descrição Como bem sabem Mas tá, ó Já falei conjunções Na última aula Conjunções E as A pedido Da Miss Denise Meu, cara De mal que eu tava Eu não sei Isso aí Uma foto Não tô ligado Ok Tô colocando o link lá Pra quem não estiver Na planilha agora Tá Tem cinco de vocês aqui E uma pessoa na planilha só Mas Que bagaça Então Agora vai Link da planilha O link da planilha Google Que estamos usando E se vocês quiserem Vocês podem seguir O que eu tô escrevendo Em tempo real Tá E eu sugiro que o façam Para que fiquem por dentro Do que eu tô falando Quer dizer O que eu tô falando Vocês sabem já, né Mas Do que eu tô escrevendo Junto com o que eu falo Então Agora vamos lá na planilha E vamos fazer Ó Tem duas pessoas Na planilha That's what's up, man Isso aí Link in words I've become so numb I can feel you there I've become so tired Toda vez que eu vejo Algum vídeo do Chester Me dá um aperto No coração, sabe Eu fico tristinho Que pena que ele se foi Que pena Mas imagina A dor, hein Pro cara Ficar Ricaço Ser lendário Meu Quem é mais da hora Que o Chester Bennington E ainda não conseguir Superar A voz interna Que fala Que ele não é o suficiente E tudo mais Essa voz interna É uma coisa muito chata Ela é uma resposta Pro estado químico Da nossa mente, né Tipo É interessante como Se o teu brother fala Uma coisa que eu não gosto Tanto, mas aqui no Brasil é comum Dá oi com o chingamento E aí, viado Tudo fica de boa, né Mas se o estranho fala E aí, viado Agora tua mente resolveu Que é um problema Por quê? Cortisol foi atiçado A pessoa que é estranha Falou com você De uma maneira Que você aprende A identificar Como ameaça Rolou o cortisol E aí tua mente Tenta entender O que está acontecendo É sempre assim A nossa mente Inventa motivo De por que ela está Magicamente sentindo O que está E ela está sentindo O que ela está sentindo Porque Rolou as As misturas químicas Naquele momento agora Sabe? Quando você está Na bad Você começa a pensar A coisa bad Sabe? Isso acontece Tanta frequência Tipo Hoje Cheguei na viagem Que eu não vou mais ter Como encher meu dia Com alunos mais É Meu trabalho Sempre foi ensinar inglês, né E eu tenho Um dia inteiro Cheio de horários Para alunos Mas eu passei O dia inteiro Hoje Acertando A bateria De uma música Lá se foi uma tarde E hoje foi feriado Mas cara Além disso Estou com muita coisa Para fazer Eu tenho que gravar Esses vídeos de Youtube Que saem toda quarta-feira Agora, né Aliás Depois de amanhã Vai sair outro Sob o Tsubi Espero que gostem Também sobre o Tsubi, né Eita, coisa simples Mas tá bom Tem quem tenha Dificuldade Vamos fazer de uma vez Tem que gravar isso Aí eu tenho que Editar esse vídeo E colocar o texto em cima Todas essas coisas Já vamos levar Uma boa parte de um dia Aí eu tenho Duas músicas Que eu tenho que fazer Bem, não tem a ver Com salário, né Mas elas têm que ser feitas Porque é o que me faz feliz O motivo que eu vivo Para essas paradas Já tenho instrumentais Prontos E vocais Eu tenho que fazer Instrumentais de outras pessoas Então tem isso também Nós estamos fazendo Aliás, se quiserem ver Inglês na arte É um tipo de vídeo No Youtube No nosso canal No Mr. Maia Na qual nós falamos Sobre um seriado E uma palavra em inglês Que é falada lá Aí nós damos uma aulinha Sobre essa palavra No contexto que ela foi usada É bem legal Todas essas coisas Entende? Então não vai dar Para eu encher Meu dia de aluno mais Aí eu comecei a pensar Tipo O que vai acontecer Com você no futuro Se você não consegue Fazer aluno Meu, seu fracasso Tô aleijou muito mal Gastando tuas horas Com um seriado E tudo mais Acontece que eu não tinha almoçado Sabe? Aí tu tá ligado Quando tu acorda mal E tu começa a pensar Várias coisas Na verdade do seu dia Imagina uma pessoa Que tem uma predisposição A A imbalanço químico Na mente Imagina as ideias Que essa pessoa inventa E aí tu imagina O quão pesadas as ideias foram Para ele ser Um dos músicos Mais adorados De uma geração Chester Bennington Linkin Park Come on, man Quem Quem toca nesse mano? You know? E mesmo assim Tomar a própria vida That stuff is rough, man Rough Nós somos Nós somos só ciência Nós somos só biologia Mas por nós termos Um lobo frontal tão avançado Nós pensamos que somos algo a mais Mas se falta Serotonina em ti Se faltam os neurotransmissores positivos É tira e queda Você vai ficar anoiado Cheio de ansiedade E o impensável pode acontecer You know? It's rough Tipo Força de vontade I don't know, man Eu sempre pensei muito nisso Sabe? É para todas as coisas Tipo Você pode falar Dieta é uma boa Tipo Não, sono Aconteceu comigo ontem Eu tinha que terminar essa bateria Eu não queria fazê-la hoje Eu queria curtir meu dia Mas cara Eu não conseguia ficar acordado Eu tentei Eu tenho um verbo em inglês chamado Will myself E o adjetivo Eu tentei Will myself awake Eu tentei falar assim Não Tu vai ficar acordado Porque tu precisa ficar Não fiquei Aí eu liguei para o doutor E falei assim Cara Eu vou te mandar a bateria amanhã Eu preciso dormir Entende? O meu corpo queria dormir You know? Pega um brother Que deixou de ser moleque faz tempo Barrigudão Passou a vida inteira Procurando as coisas erradas Deixou a sua manutenção desvanear Tá? Seus 40 e pouco anos agora O tédio Tomou conta da sua vida O maior inimigo do homem O tédio Odeia a rotina do dia a dia dele Uma garota de 20 Dá um sorrisinho pra ele Esse cara vai começar uma conversa com essa mina Pode tá casado Pode tá Sabe? Ele vai querer Bater aquele papo Se sentir moleque mais uma vez Entendeu? Por quê? Porque tá sem A resistência à dopamina Apareceu uma vez Oh my god Tô ligado Típica demais Acontece com todo mundo E se nós soubermos essas coisas Nós conseguimos Evitar Que As Meu corpo tá querendo dormir Faz uns três dias Eu tô sem conseguir por conta do trabalho Oh my god Oh my god Oh my god Três dias sem dormir Jesus Nesse segundo Go to sleep tonight As tuas As tuas células precisam Que tu não exista por oito horas Tá ligado? Ok Também é ruim Eu fico muito feliz com o jeito que eu durmo Eu priorizo algumas coisas Dormir as horas certas Comer direito E viver bem Já fiquei um e meio E isso é muito ruim Um dia e meio É E também tem a minha idade, né? Eu tenho 35 anos Ah, eu estou todos os 30 Então estão sofrendo igual eu Mas Eu não tenho Nenhuma reserva Em querer dormir 10 e meia Sabe? Eu mexo com música Então as pessoas com quem eu ando São tudo moleque Moleque não dorme 10 e meia Moleque sai de casa 10 e meia E fica na rua Até umas 3, 4 da manhã Ouvindo fangue Why? Aí me convida e eu falo Ha, ha, ha Nope Essa parte do rolê Eu não preciso Vamos nos encontrar e fumar um amanhã Enquanto eu falo isso Me dá umas saudades da Ouroboros A minha banca de música Que está lá em Genre Mas um dia eu vou os ver Depois que eu casei Minha mulher me acostumou Eu vou dormir 10 horas Ah, ó Tá vendo? Death or something Death or something Ah, casado Deve ser uma vida tão legal O cara que O cara que está no relacionamento Com uma mulher com a qual ele se importa Aquela garota Que quando ele olha Ele fica de cara Porque ficar de cara Vai te manter Querendo fazer os próximos passos, né? Tu vai querer morar junto Tu vai querer o filho Tu não vai nem pensar em trair E nós Os humanos Nós, o animal Sabemos disso, né? Olha quanto que a indústria De cosméticos vende Tá ligado? Tipo Não é por pressão É porque todo mundo sabe Que A hipnose Mantém o homem em casa Mantém o homem na família Mas se tu consegue Ativar essa hipnose em ti Olhando pra mulher que está contigo E você ama o que faz Bah Casamento estilo Rodrigo Hilbert Tá ligado? Tu não vai querer mais nada da vida Eu tô Meu, se eu tivesse isso Eu não ia pensar Ah, que da hora, mano That's what's up That's what's up, dude Porque com 35 anos Nem tem uma pessoa ainda Eu vou chorar aqui Boa sorte, brother Espero que consigam That's what's up Essa é a missão da vida You know? Aí vale muito a pena, cara Tipo É chatos, brother Que Não veem isso Né? E conseguem Um, mas não conseguem o outro Tipo Resolve entrar em um relacionamento Mas não tem Uma paixão guiada na vida Aí Com o passar do tempo Tentam se fazer de moleque Espada Eu já vi isso acontecer Muitas vezes com amigos Meus, amigas minhas Tá ligado? Acaba traindo Deixa eu tirar a cor aqui Eu tô fazendo uma formatação Se vocês estão na planilha Vocês vão ver Eu acho que eu não seria Um desses caras Eu acho que eu seria um ótimo Um brother pra se casar Fraco comercial Porque eu já tenho A fonte da qual Me achar da hora, sabe? E é isso que o brother precisa Uma fonte na qual Ele se ache da hora Tipo Tô bombando nisso aqui, hein? Ruim não sou Aí pronto Aí ele fica se perguntando E quando rola um rabo de saia Ele não precisa disso Pra pensar Meu Deus, eu sou moleque Não, porque ele é um arquiteto Muito legal De vez em quando Ele vai nos lugares E dá um discurso Pessoas aplaudem Tipar, tá ligado? Ou sei lá A coisa que ele faz Lutador Ele luta muito bem Ganha várias lutas Bate geral Ó, o Conor McGregor é casado You know? Não é o relacionamento ruim Não é nada que faz o homem Fazer bobagem Comprar moto o cara Na meia-idade Trair Abandonar a casa É a vontade de ser menino Que ele deixou de ser Porque não quis mais Explorar uma coisa Que ele achava Que valia a pena Ou por desistir Ou por nunca descobrir O quão importante era Eu espero que vocês todos Curtam muito uma coisa Em uma call com um amigo Discutindo coisas no projeto E a filha dele tá gritando no call Top Né? Eu vi o De vira e mexe Eu tô andando aqui Na avenida E tem um pai com uma criança Assim, pá Tipo Ele tá só carregando a criança Eu acho a coisa mais linda Eu penso Ai meu Deus Como ele carrega essa criança Oh my God I wanna die É muito legal Ok Então Tá tudo certo aqui Agora Eu fiz o título Em verde Como conseguem ver Ela é a coisa mais de baixo Da tabela ali Linking Words Palavras que ligam Então Então eu quero falar então Então eu quero falar então Sobre Essas palavras Que são usadas Para dar a ideia Do Do relacionamento Que o tema do próximo parágrafo Teve com o parágrafo anterior Então eu vou escrever isso Regra Eu vou colocar o meu joelho Embaixo da mesa Porque assim Toda vez que eu fico escrevendo Dá uma tremida na mesa Sabe? Porque ela é uma bosta E Porque também Ela não tem uma Um apoio aqui na frente Né? Eu queria ela sim Pra poder Sentar numa poltrona Ó, eu tô na poltrona Eu tô confortável Ok, regra Linking Words São palavras Usadas Para Comunicar O relacionamento Do tom Do parágrafo Seguinte Do relacionamento Que Do relacionamento Tonal Que o parágrafo Seguinte Tem com o parágrafo anterior Bom Então Eu vou fazer um exercício Aqui Bem, eu vou fazer um exercício Antes Eu vou fazer Uma Uma tabela Na qual Eu dou O significado De cada um Né? De cada Linking Word Meu Eu não Almocei hoje Porque eu tava fazendo Esse instrumental E eu não malho Faz uma semana E esse é o meu Quinto copo de café Eu falei Meus cinco copos de café Tomei cinco copos de café Hoje Music is killing Que bom que o dia Tá feriado, né? Compre meu curso Online Clique aqui Arrasta pra cima Eu vou ter que começar A focar mais nisso Porque eu tô vendo Que meus horários Vão Baixar Ou vou ter que aumentar O preço da minha aula Mas eu não quero fazer isso Tipo É tão chato Ficar se elitizando Assim, sabe? Porque Tipo Tu só vai Ter Uma classe de gente Trabalhando com você Sabe? E tu vai começar A andar só com uma classe de gente E Poucas Poucos destinos São tão tristes Para um ser humano Do sexo masculino Quanto fazer parte Da tribo Do sapato sem meia Já viu esses brother? Sapato sem meia Já viu isso? É interessante que Eles se orgulham disso Tipo Tu é homem Sexo masculino Tu tipo Levanta coisas E Pula coisas E mata coisas E tu tá orgulhoso Com o quão pouco O teu pé é sua Eu já falei sobre isso aqui? Acho que sim Porque I think it's Weird Acho que tipo O instinto do brother É o equivalente Aquele cara que colocava Pó branco No rosto Lá na época Da Revolução francesa Sabe? Porque ele queria Mostrar Tipo Artificialmente O máximo que ele podia Que ele não pegava Só o You fucking Little bitch You little bitch You little bitch Of a man E faz crossfit E faz crossfit E é isso que eu Procuro evitar Em Joinville Eu andava com umas pessoas assim O tempo todo Quando tava lá Eu pensava Ah gaga Dá pra cá Vai pra mim Felizmente Quando você mexe Com música Nessa geração Você lida Com várias pessoas Mais De renda Mais humilde E de vidas Um pouco mais Normais Na real Sabe? Skatista E é importante Cara Imagina se eu passo Cinco anos Só com essa galera Mas e como se eu faço Tipo Meu preço alto Começo a andar com um grupo de gente E daqui a pouco Eu tô Que é uma coisa outra Coisa ridícula Tirando selfie Do interior de um carro Tá ligado? Cor de creme Já vira isso? Com uma Uma camisa de botão Com três botões Desabotoado Tipo Querendo mostrar que eu sou bombado Pra caralho Fazendo um cara assim Uma baba Paradaça Colocando no Instagram Tipo Por que que você não conseguiu Gostar teus sonhos? Clique aqui Que eu te mostro Olha meu carro Tenho tudo resolvido Mas ainda por algum motivo Eu quero sua atenção Ok Então Eu estou agora Em vocabulários Nós temos Uma Geral Rindo Nós temos Uma Uma Coluna Que é Linking words Não é? Ou é conjunctions Conjunctions Vamos colocar Vamos colocar As conjunctions Aqui Quer dizer As linking words Aqui E aí Nós usamos A gramática lá Pra fazer exercício Tá? Então Eu estou aqui Com uma Link Aberta Haha Uma link Pra linking words Haha Isso me lembrou De uma parte do episódio Do Família da Pesada Que eles estavam Tirando o sarro Do Two and a Half Men Aquele seriado Que teve o Charlie Sheen Por uma carinha Antes de perder a cabeça E Era sobre o como As piadas não eram engraçadas Aí falaram no começo Quando estava abrindo O suposto seriado Na televisão Que o Peter estava assistindo Assim ó Two and a Half Men Is filmed In front of a live ostrich Não é a live audience Que eu normalmente era É uma plateia ao vivo O que eles falaram Era que estava sendo filmado Na frente de um avestruz ao vivo Porque audience Acho isso é engraçado Mas aí eles fizeram Uma piada nada a ver Aí cortou Pro único avestruz Que estava lá E ele riu assim ó Ah ha Tipo Esse é o máximo De risada Que Two and a Half Men Conseguem citar Sabe Tipo Ah ha Entendi Isso foi uma piada Muito obrigado Enquanto o Brooklyn Nine-Nine É genial né Meu Que seriado massa Ok Então Meu Tem várias Que top Eu vou O que eu vou fazer Eu boto o link Na planilha Pra vocês terem Terem a Informação que eu tenho Ou eu vou Não Eu vou só Mostrar no celular Aí tira um print Tá Aqui vai ó Here we go Shit Aí ó Então vamos usar Esse aqui Porque tem várias né Então são essas As linking words Que nós vamos Usar hoje Então tira o print aí Se quiser tirar Eu vou Voltar com a câmera Pro meu rosto Tá Here we go Edu pra pegar A maldade Do crossfit Não entendi Nada de errado Com crossfit O tipo de exercício Que eu faço É este Tipo crossfit São variações De De flexões E agachamentos E coisas assim Vamos eternizar Esse momento O segundo Colocou a foto No grupo do Watts Que legal É só uma Comentário do crossfit É só um Um link Pra um certo Um certo tipo de gente Sabe Mas cada um faz Que bem entender Ah Ok So Here we go Então eu vou Pegar Esses Essas Essas Linking words Tá Eu vou colocá-las Dividindo minha tela De maneira que eu consiga Ver os dois lugares Agora eu posso ver Tanto A A paralelha Quanto As linking words Que nós vamos usar E aí nós podemos Uma por uma Cool That was Let's Go Em vocabulário Agora Tem três o que Tem três pessoas A planilha Quando eu meninizei A planilha Ela apareceu O número três Ali do nada Por algum motivo Que eu não consegui Entender Mas agora fez sentido Ok Fine Então agora Vocês vão ver Em vocabulário Ali Em conjunctions Algumas Algumas Novas Palavras Entrando Tá Professor Gosto muito De ti Estou voltando Ao inglês Com você Hey Mr. Almeida What's up Mr. Almeida Nós chegamos Aulas particulares Ou tá dizendo Só tipo Que está voltando A ver meus vídeos Se for o caso Top Heróis Thanks Eu preciso Voltar A ter os algoritmos Funcionando no Gostamaya Como tinha antes Caramba Vira e mexe Tinha tipo Cinco mil visualizações Dez mil visualizações Agora tem trinta Trinta Isso é horrible Por isso que É entre trinta Pessoas curtindo De verdade Ok Conjunctions Linking words Good Também né Olha quanto tempo Eu fiquei sem fazer Mas foi Foi útil Eu passar Todo esse tempo Sem A equipe Que ajudava Eu a gravar Estava trabalhando No Mr. Maia No No site Que eu agora tenho Eu tenho um site Sabe De um grupo De regras de inglês Que eu escrevi Porque Eu entrei Num relacionamento Já falei pra vocês isso? Isso eu falei já E fiquei Tão De cara Com a mina Que eu pensei assim Não Eu preciso ter um Relacionamento desse de novo E eu era Eu só queria saber de música Sabe Tinha meu violão Não sabia mexer com Música Eletrônica ainda Com PC Agora eu faço isso Aí eu passei Seis anos Da minha vida Ensinando inglês Cacete Mas aí ó Saiu o canal Os livros Que eu escrevi Tá ligado A galera Que trabalha Com o Mr. Maia Também lucra Ou é pra lucrar Com as vendas Tem uma galerinha Tipo Brother Não subestime O poder Que o homem hétero Tem de ficar de cara Com uma mina Tá ligado Ó o Taj Mahal Ok Então agora estou em O24 Tá Vou começar Qual que é a primeira word A primeira palavra Dessa lista Vocês estão vendo ela Vocês estão vendo a lista Undoubtedly Então undoubtedly É a primeira que eu vou colocar Eu vou começar Vai ser só eu Preenchendo várias palavras Na real Se você tiver Tem 11 pessoas Vendo o vídeo Tem 3 pessoas Na planilha Senhores Por favor Cliquem Se você tiver Eu estou estudando inglês Para o concurso público Eu estou precisando De uma interpretação Para responder questões CESP Ixi Boa sorte It is tough É Inglês de prova É complicado Eu faço aula Baseada nisso Só que Uma boa parte Tá em você E se você Tiver Um histórico Já de falar inglês Ajuda Mas se você Não fala muito Inglês É complicado Pular E ficar melhor O suficiente Para conseguir Passar o curso Agora Então meu Deus te ajude Boa sorte É nóis Estou contigo Eu vou Parar de cruzar as pernas aqui Ok Vamos ver Undoubtedly 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 Sem dúvida Undoubtedly Undoubtedly Bad sleep Bad sleep Will have Negative consequences Essas Here we go Botando Em wrap Text Ok Então foi a primeira Tá Undoubtedly Só quatro Pessoas Estão vendo Mas tá bom Tá lá Pare de me julgar Porque eu Primeiro pensamento Que veio em mente Foi baseado Na conversa Que tivemos Ok É muita palavra Cara Indeed Eu vou escrever todas Tá Indeed Obviously Particularly Clearly Especially Clearly Importantly Eu fico Um pouquinho de cara Fico impressionado Que Tem Tipo Pessoas aqui Que não estão na planilha Ah Agora começaram a sair Tá vendo É porque Não conseguem ver O que tá acontecendo É só eu Que eu tava falando isso agora Tipo Vocês tão Só vendo um cara Digitar E olhar pra Off screen Assim Se quiserem Tem a link Aqui embaixo Para vocês ver Onde eu estou escrevendo Tá Importantly Absolutely Absolutely Ok Definitely É Algumas delas são bem fraquinhas Do doubt Never It should be noted It Should be noted That Ok Então nós temos Uma boa lista Yeah I know I know I know I know I should look into S O BS Sim 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 Vai fazer parte Da minha pesquisa Essa semana Ó Agora eu falei Agora que eu falei Eu tenho que fazer Então essa semana Eu vou dar uma olhada Vou ver se é possível Ah Mas é pra PC Né Ah Tenho tanta coisa Dá pra fazer Ok Então vamos ver Uma por uma Opa Da hora Cool Vamos lá Legal Então eu vou ver Um tempo que eu tenho Livre aqui E nós conversamos Ok So Indeed Obviously Particularly Especially Clearly Importantly Absolutely Definitely And it should be noted That É um bom começo Indeed É a primeira do grupo Em inglês fica sendo De fato É por isso é Indeed De fato Indeed Não é o suficiente Porque O que que de fato faz Qual que é o trabalho Da expressão De fato Conseguem dizer Eu não vou fazer isso aqui Acho que eu vou fazer isso lá Na Na gramática mesmo Não tem espaço aqui Então eu tô indo lá Para Grammar E eu vou escrever Todas Lá Agora Cool Pode ser De fato As pessoas Que Ganham um pouco Tem um IDH Ruim Ok É uma boa É um bom exemplo Mas o que que a palavra De fato Feio nessa frase Entende Então eu tô aqui Na gramática Como quatro de vocês Conseguem ver Eu tô em A 783 Eu vou fazer uma Tabelinha Com O propósito De todas Essas linking words Então não vai ser apenas A palavra E E uma Um similar No português Tipo Ah isso aqui Significa de fato Talvez Isso não seja o suficiente Então eu quero também Falar o que que seria O trabalho Do de fato É uma confirmação De uma oração Afirmativa Pré-existente É isso aí É isso que o de fato Faz Vou colocar isso E isso aí Agora aqui Tá Deixa eu cruzar a perna De novo Para não deixar Esse Esse note Ficar tremendo Ah shit Here we go Okay Word Pronunciation Definition Purpose Example Então eu tô colocando A palavra Uma nova coluna Na Na minha lista de vocabulário Que até então Só tinha a palavra Pronúncia E significado Como eu sempre faço Eu coloquei agora Propósito Porque Caso Não dê pra entender Com A palavra em português Nós colocamos lá Direto mesmo O motivo Que ela é usada Né Meu Eu tô dando esse PC O dia inteiro Mas terminei a música Dessa Ok Undoubtedly Sem dúvida É Para Usado para afirmar Que algo é verdade Indeed Indeed De fato Usado para Afirmar Algo Já Já Afirmado Usado para De falar Vou usar a tua Segundo Usado para confirmar A oração afirmativa Pré existente Legal Confirmar Oração Afirmativa Pré Existente Da hora Aí eu vou pegar Todos esses caras aqui E vou colocar Lá embaixo Porque pode muito bem ser Que eu precise De duas Dois espaços Aí eu vou colocando Eles aqui em cima Quando eu for usando É Mesclando O Indeed Para ficar em minha Dupla Ok Então quando que nós Usaríamos Esse Indeed Pode muito bem ser Que uma pessoa Falou alguma coisa E eu só Queira Vocalizar Minha concordância Entende O cara falou Tipo Eu falei Que eu não consegui Terminar A bateria Do som Numa determinada Noite Porque eu precisava dormir Eu falei Meu I went Until eleven O'clock Sabe Aí a pessoa Que está comigo Pode falar Indeed Eleven o'clock Is late Entende Ou Eleven o'clock Is indeed late Ele está concordando Com O com tarde Às onze horas É Embora eu não tenha Necessariamente falado Que onze horas É tarde Mas esse foi o horário Que eu caí no sono Então Está explicado Que nesse caso É tarde Ele falaria Indeed Quando ele fosse Vociferar A afirmação De que É tão tarde Quanto O meu O meu comportamento Disse Então eu vou colocar essa Indeed Eleven pm Is Quite late Várias palavrinhas Que tem a ver com monóculos Sabe Uma pergunta Uma pessoa Entrou contato comigo hoje Sobre aula particular É onde vocês Se for da Oi Oi Sei lá né Mas caso seja Espero que esteja curtindo Se não quiser falar nada That's ok Esteja aprendendo né Talvez você seja um desses animais aqui No meu Mr. Maya Tem uma hiena Um loris Um cormorant E um Anteater Qual que é o nome disso Aquele cara bicudo Que pega Formiga Nos formigueiros Vocês sabem Esse aí Talvez você é um desses Se for o caso Olá Espero que você curtiu Nessa aula Ok Então agora Vamos para a próxima Mas peraí Esse indir Era pra tá Tamanduá Thank you brother Eu esqueci como se falava Caracol Na última Na última aula Do Mr. Maya Eu não sou tão bom Com o nome de animais Em português Ok Andado Eu vou colocar ali Undoubtedly Undoubtedly It would be better To be happy Than to be rich Aí Não entendi O contexto Dessa frase Eu queria Contudo estou Em contenção De despesas Ok Olha Próxima Obviously Eu não vou nem me dar O trabalho De falar Obviously Come on Obviously Acho que todas aqui São só de verbas Obviously Obviamente Particularmente Particularmente Especially Especialmente Clearly Claramente Importantly Importantemente Absolutamente Absolutamente Definitivamente It should be noted that It should be noted that É uma boa Todas as outras São muito fáceis Então eu vou colocar It should be noted that Lá em cima It should be noted that Quer dizer Deveria ser notado O que? It Should be noted That Here we go 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 Ok Deveria Ser notado que E Não, não Não tem pronúncia Com a frase Vou colocar It Should Be Noted That Deveria Ser notado Que Mais de 50 pessoas Da live Estou na planilha Palmas 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 Ok Qual que é Qual que é O propósito Do deveria ser notado Que Mostrar uma coisa Que devia ser notada Mostrar Dar ênfase A Fato que Merece Que merece o que? Alguém me ajudou Dar ênfase A um fato Que merece Ênfase Pô Dar ênfase A um fato Que merece Atenção Ressalva Ressalva It should be noted That Ressalva E parece Que é uma revisão Por causa do re Eu tô errado? Eu não sei o que Ressalva significa Dar ênfase É um fato Que merece Atenção Por enquanto Mas se quiseres Descrever O que Ressalva Significa Pra nós usar Tá Eu coloco ali Deixa eu ver Uma frase Que legal It is Unusually cold Today It should be noted That we are At the start Of the summer season Legal Que deveria ser óbvio É interessante Mas eu não sei se Eu acho que não vou usar Deveria ser óbvio Porque isso parece Que tá pisando Na pessoa Que não percebeu Sabe Mas que deveria ser notado Que deveria ser Que deveria É o que É o que a palavra Literalmente diz O termo é Deveria ser notado Eu não sei Porque nós estamos Tentando ler mais Do que já tá lido Deveria O que isso significa Deveria ser notado Deveria Ser notado Tá ligado Ok Muito bom Tem alguma outra coisa Que Nessa tabela vai Não Todas essas aqui São óbvio A palavra Obviamente Eu vou mostrar pra vocês Para aqueles que não estão na planilha Aí ó É isso aqui ó Isso aqui é tudo que eu não vou cobrir Tá Obviamente Particularly Especially Clearly Importantly Absolutely Definitely E o It should be No idea Foi coberto Então vamos lá ver outra Vamos ver outra Paradation Puff Aí Ah nós íamos fazer O portal Sem fim De quando o celular toca Na telinha do YouTube Mas eu acabei mudando De nada de tela Ok Addition Additionally In addition Or furthermore Also to As well as that Along with Besides In addition Moreover Not only But also In addition To this Apart from this Furthermore Besides Moreover Vamos ver furthermore And Furthermore Tá daorinha Mas eu não consigo pensar Conseguem ver? Não conseguem ver né Aí ó Furthermore Tá legal Dá pra falar sobre As well as Dá pra falar sobre To 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 não devia estar aí Along with Ok Furthermore To Along with In addition Moreover Pronto Decidi Furthermore 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 Along with As well as As well as Ok Existem Também Considerações De uso Não só significados Não é só uma questão De saber o que elas significam Tem algumas coisinhas Que devemos saber Pra usá-las direito Por exemplo As well as Não apresentaria Não apresentaria Uma oração Entende? Ela estaria No meio De uma De duas orações Pra dar continuidade Apresentando A coisa adicional Ou Eu posso colocar As well as E aí Depois de falar As well as Falar a coisa Mencionada Botar uma vírgula E depois Falar A nova coisa As well as Help To stay awake Coffee Is also A great source Of collagen Isso é verdade Isso Mas entenderam? A primeira coisa Veio depois Do as well as E depois Veio a segunda coisa Então tem Essas Considerações Também Então eu vou colocar Uma nova aba Na direita ali Do lado de exemplo Eu vou colocar Consideration Usage Considerations Que tópicos mais chiques Usage Consideration Aí quando for necessário Que nós falemos Alguma coisa Eu vou falar Ok Então A próxima Que horas são Aliás Ah crap Time to go Então nós vamos Continuar isso aqui Na próxima vez Tá Nós vamos ver Todas que merecem ser visto Porque isso aqui É útil É importante Que vocês Consigam Escrever Um texto Legal Em inglês Porque é através De textos Que ideias São passadas E mais Se você souber Escrever Textos bem E dar discursos Bem Algo interessante Acontece As pessoas Do teu redor Pensam que você É bom em tudo Sabe Tu hackeia O sistema Ok Ok Good Então Estão aqui as palavras Vamos fazer só mais uma Nós temos tempo Eu tenho um minuto Let's go Furthermore 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 Meu eu não tenho aula Depois de agora É segunda-feira hoje Na quarta I can sleep Thank you Jesus I'm so happy Eu vou dormir pensando em Chimbal Porque eu fiquei Cara Fiquei desenhando Chimbal o dia inteiro Não aguento mais Sou de Chimbal Ok Ah Mais além Mais além Uma péssima Ideia Para Furthermore Mas tudo bem Qual que é o propósito De Furthermore Ah Depois Quarta-feira Nós terminamos todas Tá Para aquele de vocês Que estão na planilha Metade de quem está Na live agora 50% Ok Propósito Apresentar Argumento Que é Adicional Aos Argumentos Apresentar Argumento Adicional Aos Argumentos Já mostrados Regulado De Aos Tentando Aos Deposito This group is supported by the large Sunni community in the region. Mas estão falando sobre um grupo de terroristas e no artigo alguém falou sobre isso aqui. Além disso, esse grupo extremista é apoiado pela comunidade grande de muçulmanos Sunni, né? Da região. Good. Ae. Tem alguma consideração de uso nesse caso? Tem. Dá para usar furthermore para apresentar um parágrafo inteiro. Dá para usar para apresentar um parágrafo inteiro. Ae. Começa um parágrafo todo com furthermore e fica até bonito. Não tem, não é todas, não são todas as palavras que fazem isso. Por isso que quando eu vi a palavra tu, eu pensei, tu, tu não vai ali. Tu vai depois da segunda ideia numa oração. Sabe? Ele não é grandão, vou apresentar uma ideia toda. Não funciona. Não funciona. Porque parece demais com a palavra demais ou com a palavra para ou com a palavra dois. Então tu não sabe o que tu tá ouvindo, sabe? É uma palavra meio esquisita. Good. Sunni são aqueles que acham que Maomé foi o último profeta? Ou os que acham que o primo dele foi o último profeta? Sunni versus Shiai. Eu achei tudo isso decorado. Qual que é a diferença entre Sunni e Shiai? Those who follow the prophet's closest companion became known as Sunni. Those who follow the prophet's cousin and son in love. Sunni acham que Maomé foi o último. Enquanto o Shiai concordaram que o primo dele falou assim, eu sou o próximo. Ele e o genro. Aí um monte de brother... E aí rolou dois muçulmanos. Dois tipos. Ok, guys. That's it. Eu vou falar sobre essas outras palavras na quarta-feira para ajudar vocês a fazer uns tetos top. E aí se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que nós podemos... Ih, tá sem bateria. Tá acabado logo, logo. É só falar o que nós faz, tá? Thank you guys. I'm Mr. Maia. I'll see you guys on Wednesday. E o Wednesday é um novo vídeo de gramática. Então, fiquem de olho. Vai aparecer. Peace. Stay strong. Pra morrer o celular.